Bom dia meus amigos do YouTube, Fariadão Corpus Christian, eu vim aqui dando uma olhada aqui nessas minhas mudas, eu queria falar para vocês nesse vídeo sobre como fazer muda de uva, coisa simples, simples, olha esse daqui eu plantei tem o que, 10 dias por aí, não precisa usar enraizador, como vocês veem já está brotando, é só pegar o galho meia, cortou mais ou menos um palmo, palmo um pouco, enfiou no substrato e fica aguando, aguando normal como planta de terreno, ou seja aguando todo dia para deixar bem úmido mesmo, olha a outra aqui também, já começa a soltar broto, é, já está começando a soltar broto, essa outra aqui é um pé de laranja, eu já fiz ele já tem uns 50 dias, é porque eu não estou aqui com a, com a fichazinha dele, que sempre faço uma fichazinha para a gente seguir, em 50 dias está com uns 15 dias mais ou menos, que eu tirei a garrafinha que protegei em cima né, essa garrafinha que fazia a estufa dele, e tem resistido muito bem viu, tem a, continua bem corpadozinho, o verde né, das folhas, eu creio que essa aqui já está segura, eu já botei até algumas vezinhas, ele vai pegando o solzinho pela manhã, só que ainda não consegui, foi ver raiz né, que essa garrafa que eu, que eu plantei ele, ela é muito embaçada e não tem como ver a raiz, por isso eu não tive ainda, é, a coragem de plantar mesmo no solo né, que é o que eu vou fazer assim que eu consegui detectar isso, o que vê que ele está soltando o broto bem mesmo né, aí é a hora da gente plantar no solo, eu queria mostrar para vocês também, é, duas mudas, que eu fiz usando aquele raizador de feijão, que eu até indiquei o vídeo que eu tenho né, que é, o enraizador de feijão passo a passo, meu canal, é, usando o enraizador de feijão em um e no outro não, bom, para vocês verem aqui, olha, a tranja foi plantar no dia 19 do 5, de 18, 19 do 5, só que quando foi um 4 dias, 3 a 4 dias, ela já apresentava gemas né, brotando, aí veja aí, tá o que, 19, 19, 11 dias, hoje é 12 dias então né, ela, olha como é que já tá, olha, veja que, que brotação que tá, muito bonita viu, o, realmente, esse enraizador de feijão, é uma, é uma beleza mesmo viu, ele consegue ajudar no enraizamento, ajudar no desenvolvimento da planta em si né, que aí é onde vai haver, é, do enraizamento, tanto é provado isso, que eu fiz, nesse nesse dia mesmo né, no dia 19, duas mudas, da mesma, do mesmo galho né, a outra muda, é essa daqui ó, ela não morreu viu, não, não é, continua verdinha, eu creio que ela vai brotar, só que como você viu, ainda não, não apresenta brotação nenhuma né, ó, não apresenta nem mesmo a gema, que eu tenho conferido todo dia pra ver, nem mesmo a gema, ainda tá apresentando, essa eu fiz sem usar nenhum enraizador, ó, ou seja, eu, sempre faço minhas mudas e aconselho a qualquer um que for fazer, é, faça esse enraizador de feijão, que tá bem, bem detalhado no vídeo, enraizador de feijão passo a passo, usando comprimido de benefício né, que realmente ele é muito bom, mas muito bom mesmo viu, é, por hoje, espera só né, eu espero aí, que vocês deixem seu like, quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e, que logo, logo estarei fazendo outros vídeos né, sobre este assunto e alguns outros ligados a mesma área né, e, é, veja se vocês conseguem marcar também esse sininho aí, que estarão recebendo né, estarão recebendo todos os vídeos em primeira mão né, olha, mas, como eu digo, é, a uva não precisa enraizador, é só enfiar o galho da uva mesmo, e pronto, que ela vai, vai faltar brotação viu, olha, bom, até um próximo vídeo e, bom feriado a todos.